Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que vão ser cidades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo pelo Fux! Olha, Júlio, hoje falamos novamente de coisas que não são ditas na mídia tradicional, falamos da história do dinheiro, preferência temporal e como isso afeta a civilização, moeda e capitalismo e muito mais, porque o livro do Amus que a gente discute hoje, a primeira parte, especialmente a primeira parte, ela quase não fala nada de Bitcoin, é mais sobre a história da moeda e suas implicações na sociedade. Exatamente, para se entender Bitcoin tem que entender essas outras coisas primeiro, então ouçam com atenção este episódio que foi gravado junto com o nosso amigo Ramon Sark, natural de Blumenau, estudou engenharia eletrônica na UTF-PR e gerenciamento de projetos na FGV. Trabalha como gerente de produtos de máquinas agrícolas e é sócio do Paulo Vux na concierge Bitcoin, além de ser patrão do Tapa da Mão Invisível. É isso aí, e o Tapa está com a sua pesquisa anual disponível no nosso site, tapadomãoinvisível.com.br, é só entrar lá e nos ajudar a reconhecer melhor para a gente conseguir melhorar ainda mais os nossos serviços. Fora isso, o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que é a nossa contabilidade que nos atende, que descomplica a sua vida perante o Estado e que tem 25 anos de experiência com mais de 300 clientes. Eles podem ser procurados no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso vocês procurem eles para tirar uma dúvida e forem contratar, falem que vieram via Tapa para vocês ganharem 4 meses de isenção de honorários mais abertura gratuita da sua empresa. E fala um pouco para nós aí do concierge Bitcoin, Fux. Bem simples, pessoal. Quem quiser comprar o serviço, algum dos serviços da concierge Bitcoin, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site e lá dentro vocês vão achar o código especial para aquele cliente que veio por esse episódio para ganhar um desconto. E ali também tem o contato e vai ter mais informações sobre como é que funciona o nosso serviço. É só entrar lá e dar uma olhada. Tapa do meu invisível.com.br e entrar no episódio. É o serviço de quem quiser entrar nesse sistema maravilhoso que a gente descreve nesses dois episódios. Se você também quer entrar na comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade, fazer uma contribuição que você vai receber um convite para entrar na comunidade do Tapa do Mão Invisível que ocorre lá no Discord. Onde a gente passa a semana conversando com os nossos membros da comunidade sobre todos os temas que vão ocorrendo durante os dias nesse nosso mundão. Mas se você não quer entrar no Discord, participar da comunidade, fazer uma contribuição já nos ajuda demais. Então entre lá no link, faça uma contribuição, pinga todo mês lá no seu cartão de crédito, é uma contribuição pequena e nos ajuda demais. É isso aí. Bora para o episódio. Bora. Então seja muito bem-vindo, Ramon Sark. Valeu, cara, por estar aí conosco para falar sobre esse tema que a gente tanto gosta. Opa, tudo bom, Júlio Santos, Paulo Fux? Prazer estar aí com vocês. Prazer, cara, te receber aí, né, Fux? Claro. Muito bom de receber o meu outro sócio, sócio do Conciário de Bitcoin. E hoje vamos falar não só de Bitcoin, vamos falar um pouquinho da história da moeda, porque uma das coisas que eu mais vi as pessoas falarem sobre o livro Padrão Bitcoin é quão pouco ele trata de Bitcoin e quanto ele trata de história da moeda e outras coisas. Acho que tem bastante conteúdo legal, mas acho que a gente podia abrir aí falando um pouquinho sobre o Amus, só para o pessoal que não conhece ele. Embora quem seja ouvinte do Tapa já ouviu, eu pelo menos, eu citei ele já umas 400 mil vezes e agora eu releio o Padrão Bitcoin para esse episódio. Eu vejo como tem muitas das ideias que estão calcificadas no meu cérebro, vieram muitas desse livro e de outras fontes que tratam, enfim, de temas muito similares aí que falam da história da moeda e tal. Fala, Júlio. Eu não tinha lido o livro, li para o episódio e impressionante, como tem várias ideias que estão no livro, que provavelmente foi colocada nesse debate público de Bitcoin pelo Saifedean, porque esse livro é de 2017, né? Então, assim, já é seis anos já do lançamento desse livro e tem ideias muito contemporâneas de Bitcoin, porque o Bitcoin tem evoluído muito rápido a discussão em torno dele. Então, eu não vi grandes novidades, assim, lendo ele, por estar já conectado com esse mundo, principalmente porque você está conectado com o Paulo Fux, que já me contou quase tudo que está escrito aqui. Mas é um livro sensacional. E o Saifedean também tem, ele é um cara muito produtivo, assim, né? Ele é uma máquina. Se você quiser falar, fala aí a mão. Não, é engraçado que o livro, ele é pré-2020, todos esses eventos, e tem muita coisa que lendo, eu li ali durante 2020, parecia previsível, né? Então, você vê que vários comportamentos, Banco Central, governos, muito parecido com as profecias ali que ele fala no livro, é fantástico. Já tinha lido uma vez, reli, pra mim fez mais sentido agora, mas é engraçado também. São poucos livros que eu reli na vida, então esse aqui mudou bastante coisa, na minha opinião. Até o meu jeito de pensar, a primeira vez que eu vi relendo ele agora. É muito bom. E ele tem uma sacada, é um spoilerzinho, mas é uma coisa pequena, sobre, ele fala um pouco sobre a Lightning Network, né? Eu fiquei esperando no decorrer do livro ele falar da Lightning e das soluções de problemas da Lightning, e a minha edição é a segunda edição, eu não sei se ele colocou essa citação depois, mas eu vi que a Lightning já estava sendo debatida, já estava sendo projetada lá em 2017. Então, ele é um cara muito conectado com o mundo que ele tá falando, ele é um cara que entende do negócio, né? Porque Lightning hoje, em 2023, é fácil de falar dela, né? Mas o cara falar lá em 2017 sobre a Lightning é bizarro, o cara entende. Mas ele cometeu um erro, mas na parte que ele explica como o Bitcoin funciona, eu vou deixar lá para o capítulo específico, vamos ver quem da audiência sabe qual é o erro. Mas, sobre o... Buscando uma treta boa aí, hein? Sobre o Amus, ele é um palestino de origem, e ele é um cara, assim, de opiniões muito fortes, ele foi, fez uma formação Ivy League, né? Aquelas faculdades top americana, top mundo, ele fez uma pós-graduação em economia do desenvolvimento, se não me engano, na Colômbia, onde ele já citou inúmeras vezes no podcast dele, que é o podcast que chama The Bitcoin Standard, eu recomendo, é bem bom, e ele cita o quanto ele ficou injuriado fazendo aquela faculdade e o quanto, tipo, ensinavam para ele todas as coisas que ele considera erradas por serem, basicamente, keynesianismo e outros tipos de intervencionismo econômico. Fala, Ramon. Ele é de formação engenheiro, né? Então, ele fez o início, depois ele migrou para a economia, né? Não chegou a se formar em dinheiro, eu acho. Ele fez uma pós e era muito focado em desenvolvimento sustentável, então, basicamente, fazendo o cálculo econômico de quantos quilos de carbono cada coisa consome, e tentando fazer estequiometria do planeta. É isso aí. Na infância, ele morou no Brasil, ele fala português, inclusive, e é torcedor do Vasco. Sei lá, sei qual é a relevância dessa informação. Mas, vamos lá, o livro do Amus e a própria análise que ele trouxe para o universo Bitcoin é bem interessante, porque ela casa muitos dos argumentos dos austríacos, dos economistas austríacos clássicos, sobre moeda, sobre dinheiro, sobre intervencionismo. O Bitcoin é em casa que nem uma luva na escola austríaca. É por isso que foi adotado por muitos membros da escola austríaca, pessoas que gostam e acreditam na metodologia utilizada pela escola austríaca, como uma moeda, enfim, que está dentro dos parâmetros aceitáveis, porque ela tem de se valorizar e tal. E um argumento muito interessante que eu vi dele sobre, ele cita em algum momento do livro, ele fala sobre, se fosse uma moeda nos parâmetros dos monetaristas, por exemplo, que são os economistas da escola de Chicago, o Bitcoin não deveria funcionar, né? Porque uma moeda para os economistas monetaristas, ela não pode ser deflacionária, ou seja, ela não pode ser escassa, ela não pode não acompanhar a produção econômica daquele país. E, por ser dessa maneira, não deveria funcionar. Então, é bem interessante, por isso que quando ele escreveu o livro do padrão Bitcoin, ele se tornou uma referência muito rápida dentro do meio Bitcoiner, que tem autores de áreas variadas. Bitcoin é um sistema complexo que afeta várias partes da realidade humana. E, portanto, foi o livro, digamos, que mais aproximou a escola austríaca ao Bitcoin, dando uma explicação econômica para o seu funcionamento. E, não à toa, fez um sucesso gigantesco. O Amos virou um autor consagrado não só no meio Bitcoiner, mas virou um crítico voraz de outras coisas que ele acusa o sistema Fiat, que é a contraposição do sistema Bitcoin, o sistema Fiat é esse sistema que a gente vive. É um sistema creditício, baseado em crédito, é um sistema baseado em reservas fracionárias, é um sistema onde o mundo inteiro está mega endividado, com pouca poupança. Isso tudo é o sistema econômico que a gente vive hoje. E a contraposição a isso é um sistema de ativo econômico, baseado num lastro que é um ativo verdadeiramente escasso, que é o que se propõe a ser o padrão Bitcoin. Então, é isso que a gente vai abordar hoje. Bora começar? Bora! Antes de entrar para o primeiro capítulo, vamos falar da treta do prefácio lá. Na edição minha aqui, já está com o Sailor, como o cara que escreveu o prefácio, mas é a edição 1 que tem o prefácio do Taleb. É isso, né? Isso aí. Minha versão é a do Taleb ainda. E aí, como é que é o prefácio do Taleb? É bonito assim? Não, até não é muito ruim, assim. Tem umas partes que parece que ele não entendeu muito bem o que estava falando. O Amos acusou ele depois de não ter lido o próprio livro que ele fez do prefácio. E eles entraram numa treta, os dois, durante a pandemia, porque o Amos insistiu muito fortemente que as medidas de lockdown e, enfim, todas as coisas que a World Health Organization, a RU, que a OMS sugeriu, não faziam sentido. Enfim, ele foi um cara, um crítico muito voraz, assim, das atitudes dos governos na pandemia. E o Taleb, que é da mesma, digamos, não é da mesma região, mas os dois têm uma origem profissional que é do Líbano. O Taleb é libanês e o Amos era o professor de economia na Universidade do Líbano, na Universidade de Beirute, desculpa, por muitos anos. E eles se conheceram lá, tinham uma certa proximidade. E quando aconteceu a pandemia, o Amos começou a se posicionar no Twitter, o Taleb também é muito opinativo no Twitter, eles começaram a tretar em público e, finalmente, romperam relações completamente, onde o Taleb xinga o Amos de ser um psicopata e o Amos xinga o Taleb de ser um idiota completo, que não revela os seus números de investimentos. E essa é a grande, tipo, o Taleb é para ser esse grande investidor. Mas daí o Amos fala, não traz os recibos de quanto deu teus investimentos. Ou seja, por que que tu não traz, Taleb? Daí ficou essa treta toda. E, no resumo, o Michael Saylor escreveu o novo prólogo para o livro O Padrão Bitcoin. Prefácio, desculpa, prólogo não, prefácio. O que que tu achou desse prefácio, Amos? Tem algum comentário? Complementando o que o Paulo falou, é fantástico. E, principalmente, porque o Taleb sempre falou muito de pele em risco, né? O skin in the game, que era o slogan dele principal. E é o que o Paulo falou, nunca tinha pele em risco. E ele escolheu, para fazer o segundo prefácio, um cara que, ali em 2020, ficou super famoso no meio Bitcoin, que é o Michael Saylor, que ele veio com todo skin in the game possível, né? O Michael Saylor, CEO de uma empresa, MicroStrategy, que, de cara, ele já foi comprando Bitcoin a rodo, publicando isso, para todo mundo ver, é no Twitter. Até hoje, ele continua comprando e continua publicando. Tem um pedaço aqui, que é bem legal, que ele é... Isso do Saylor, né? Então, 500 milhões de dólares que estávamos economizando para um dia chuvoso, não teria utilidade no novo mundo virtual. E, provavelmente, geraríamos mais 500 milhões em fluxo de caixa devido à nossa transformação digital. A boa notícia é que tínhamos muito caixa e uma grande perspectiva de gerar mais com o tempo. A má notícia era que a taxa de inflação monetária triplicou e o preço de outros ativos estava explodindo pela taxa mais rápida dessa geração. Nosso tesouro é um cubo de gelo que derretia rapidamente e precisávamos agir logo, se não quiséssemos ver todo o valor que ele representava ser desperdiçado. O Saylor tem a pele em jogo total, assim, no Bitcoin e é a saber a pessoa que mais detém Bitcoin hoje, né? Percentualmente. Não é ele que detém, é a MicroStrategy, mas ele é o maior acionista da MicroStrategy, então ele é a saber a pessoa que está mais posicionada em Bitcoin no mundo, né? Claro que o Satoshi está mais do que ele, mas ninguém sabe quem é o Satoshi, né? A gente vai falar sobre esse Satoshi no decorrer dos nossos episódios. Só para uma questão de ordem, para quem está nos ouvindo, nós vamos fazer dois episódios, porque o livro, ele é muito denso. Esse primeiro episódio agora, aqui a gente vai falar mais da economia, a parte econômica do livro, que é a parte inicial, e o episódio seguinte é o episódio que a gente trata bem de Bitcoin, que é a parte final do livro. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do Tapa. Então, a Propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br barra propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Vamos para o primeiro capítulo, então? Bora! O que é dinheiro, né? Isso é dinheiro, moeda, são termos intercambiáveis que a gente vai usar. E essa... Não é à toa que o Amus começa o livro explicando dinheiro, porque ele quer justamente demonstrar o que foi dinheiro historicamente pela humanidade, por que ele foi utilizado, por que certos ativos viram dinheiro, por que outros não viram, e por que nessa sequência histórica Bitcoin faz sentido. Então, começando. Uma das coisas que eu gostei que ele diz é que dinheiro é uma escolha subjetiva e individual, assim como todo o resto da economia. Isso é parte, justamente, de um dos preceitos da Escola Austríaca de Economia, que é o individualismo metodológico, onde as pessoas têm cada uma a sua escala de valores, e partir dessa escala de valores, as pessoas, enfim, decidem o que traz valor para elas ou não. Então, tu pode escolher o dinheiro que você quiser para, enfim, consumir, para guardar e tal, mas as consequências de escolher o dinheiro errado, isso você vai estar sujeito. Então, pegando um exemplo histórico, ele cita o caso do, por exemplo, antigamente, antes de próprio ouro e dos metais preciosos se tornarem uma moeda, tinham as conchas, tinham as conchas, conchas, por exemplo, foram utilizadas, inclusive nos Estados Unidos, quando os colonizadores ingleses foram para os Estados Unidos, teve uma época que eles estavam com falta de moeda física, moeda metálica, e não tinha para eles minerarem. E eles usaram, inclusive, as conchas que os próprios, conchas e bits, que são aquelas miçangas, que os próprios índios nativo-americanos utilizavam. Então, a questão principal da discussão do dinheiro é, pode ser concha? Pode ser metal? Pode ser bitcoin? Pode ser ouro? Pode ser o que tu quiser. Agora, qual é a consequência de tu usar, por exemplo, conchas como dinheiro, enquanto outra pessoa está usando, sei lá, ouro? Qual é o problema disso? O problema, ele exemplifica muito bem no livro, ao citar alguns casos, tanto dos africanos, que usavam miçangas, e eles usavam miçangas há muito tempo e tal, e a economia rodava baseada em miçangas. Por quê? Porque não existia uma facilidade muito grande de produzir miçangas. Elas vinham do outro local, e não tinha, portanto, naquela economia facilmente alguém que conseguisse produzir miçangas. Então, as miçangas serviam como uma maneira de tu manter uma unidade de conta, tu manter uma unidade de transferência, tu conseguir guardar valor com o tempo. E daí, com a industrialização, industrialização não, com a... É, o início da revolução industrial acontecendo na Inglaterra, e nos demais países europeus depois, os europeus conseguiram ir para a África lá, com uma grande produção de miçangas, e trocar por os bens reais que aquela economia produzia. Ou seja, eles diluíram o poder de compra daquela população e trocaram os seus... e pegaram os bens daquela população. Um outro ótimo exemplo que ele dá é de uma ilha no Pacífico, se eu não me engano, que é a Yapp Island, que ainda tinha, ela fazia pedras de tótens, que eram tipo a public ledger, ou seja, o livro razão público das transferências e de quem ainda tinha o quê. Era a unidade de conta das pessoas daquela comunidade. E daí, um inglês muito esperto, ele queria trocar o que os caras produziam na ilha, ele queria pegar o que os caras produziam na ilha. E ele chegou lá e ofereceu pra eles dinheiro, ouro, outras moedas de metais. E os nativos não quiseram. E aí, o que esse cara fez? Ele foi noutra ilha, foi onde tinha a produção original dessas pedras, uma pedra especial, e com o dinamite ele explodiu uma parte da ilha, pegou um monte de pedras, voltou na ilha original e disse, ó, tá aqui as pedras de vocês. Eu quero agora o que vocês detêm aí. os anciões daquela comunidade local não aceitaram. Disseram que, não, teu dinheiro não vale aqui, porque sabiam que aquilo ia desestabilizar toda a economia e ia acabar com a unidade de conta deles. E o que aconteceu foi que algumas pessoas aceitaram. E ao acontecer isso, a economia inteira teve uma disrupção, né, porque entrou dinheiro novo naquela comunidade sem um custo, sem ter uma previsibilidade, gerando inflação, gerando desolores, só no moeda. Então, para concluir e passar para vocês, não só o que tu escolhe como dinheiro importa, mas importa, não só para ti, mas importa como outras pessoas vão conseguir produzir aquele dinheiro. Porque se elas conseguem produzir facilmente aquilo que tu tenta reter valor, o que que acontece? Tu vai perder o teu poder de compra e vai entregar bens úteis e valiosos para essas pessoas, por um custo muito baixo delas e tu vai ficar pobre e elas vão pegar todas as tuas coisas. Isso a gente vai ver depois ao longo dos capítulos como se reproduz hoje em dia também. É interessante essa definição dele de dinheiro inicial, assim, é o capítulo 1 aqui, né, porque ele dá algumas definições que na faculdade padrão que a gente estudou, tu não vê essas definições tão claras como ele bota aqui, né. Uma delas é o seguinte, um meio de troca, como mencionado anterior, não é adquirido por suas próprias propriedades, mas por sua vendabilidade. Então, assim, essa discussão em torno da propriedade do meio de troca, ele bota algo como irrelevante aqui, não interessa o quanto, do que que é feito esse meio de troca. O interessante é, ele é vendável ou não. Inclusive, isso tá na teoria de contabilidade básica, assim, o dinheiro é a coisa mais líquida que existe, é aquilo que tu vai poder trocar por qualquer coisa. Sempre vai ser a coisa que tu consegue trocar por qualquer coisa, de uma forma mais fácil, vai se tornar o dinheiro. E é essa propriedade que importa. Não importa as outras propriedades. Então, fica todas aquelas discussões econômicas em torno, ah, o dinheiro tem que ter uma propriedade inicial, ele tem que ter sido utilizado como mercadoria anteriormente, por alguma coisa. Não, ele tem que ser vendável. É só isso que interessa para ser um meio de troca. E tem, voltando ali um pontinho, tem uma parte que ele fala sobre até escambo, que ele começa a maneira, a primeira maneira de fazer trocas, né? Você troca com alguém, alguma coisa que você tem, por algo que a outra pessoa também tenha, né? E eu achei bem legal que ele trouxe bem o princípio, por que a gente não usa escambo, né? Então, são as três coincidências de quereres, né? Falta de coincidência em escalas, então, se você quer trocar uma casa por alguma coisa que você quer comer hoje, você não vai trocar um pedaço do teu terreno. A falta de coincidência no tempo, então, tem coisas que são perecíveis, se você produz laranja, você não vai ter tempo para ter uma quantidade suficiente de laranjas para trocar por uma casa, né? Fazendo a analogia oposta. E a coincidência de locais, então, se você quiser vender uma casa em um lugar e comprar a casa em outro lugar, você não consegue transportar ela, né? Você tem que usar um meio de troca para trocar com uma terceira pessoa. Então, antes até de falar de dinheiro, ele fala bastante disso sobre tentando ir pelos princípios básicos e explicando por que que o dinheiro, ele é um negócio tão óbvio que até uma civilização ali rudimentar, né? Nas ilhas Iap, o pessoal resolveu fazer o próprio dinheiro deles porque dava muito trabalho ficar só fazendo na base do escâmbio. Isso aí mesmo. E dentro das características que o Júlio comentou sobre ser o bem mais vendável, mais líquido e tal, através das características ele vai chegando o que que seriam as características de um dinheiro ideal. Então, ele vai explicando, por exemplo, tem um termo que é em inglês que é muito bom, que é sailability, e que pra traduzir ele pro português, tu tem que quebrar ele em várias palavras diferentes. Porque o sailability que ele escreve no livro é o sailability across time and space, ou seja, a capacidade desse dinheiro manter suas propriedades e seu valor ao longo do tempo e do espaço. E esse componente do tempo é uma inovação que o Amos traz, talvez outras pessoas tenham também. Eu tenho um artigo do Nick Zabo que ele cita no capítulo 2 sobre dinheiros iniciais e tal, mas que explica uma parte da história que a escola austríaca não explica. A escola austríaca, através do Menger especialmente, ela diz que o ouro e a prata se tornaram dinheiro porque eles eram muito, tinham uma utilidade de como comode e essa utilidade como comode fez com que eles aumentassem a sua aceitação. O ouro, ainda mais por não ser perecível não estragar com o tempo foi permitindo que se fizesse um estoque desse ouro. Ele não era destruído e não desaparecia. Ao aumentar o seu estoque o que acontecia é que tu não tinha a capacidade de inflação, de destruição do valor daquela pepita de ouro por simples inflação da moeda ao longo do tempo. Então, favorecia que tu tivesse um acúmulo do ouro ao longo do tempo e a gente vai entrar nisso com mais detalhes mais para frente. Mas o ponto é, essa história é meio incompleta porque existiam outros tipos de dinheiro antes do uso de ouro e de prata que era justamente essas miçangas, essas conchas e tal. E voltando à questão do saleability, por que que importa? O que que é saleability, né? Essa capacidade então de tu carregar valor no tempo. Vai impactar liquidez. Então, por exemplo, se o teu ativo o seu dinheiro ele consegue como rápido tu consegue transformar ele em dinheiro? Uma casa é dinheiro? Não, porque ela não tem uma liquidez elevada. Tu não sabe se tu vai conseguir vender ela da noite para o dia. Existe um custo de transação em transferir aquela casa de uma pessoa para outra. Dinheiro é o bem mais líquido de todos. Idealmente, ele não vai ter nem custo de transação quando tu vai pagar alguém usando aquele dinheiro. Então, uma nota de dinheiro hoje, nota física, não tem um custo de transação. Se a gente paga para a pessoa não tem nenhuma perda nisso. Além da custo de transação, esse dinheiro é divisível? Ele tem capacidade de tu conseguir dividir ele para uma economia, rodar? E isso daí também entra uma diferenciação da escola austríaca para outras escolas de pensamento econômico, que é tu pode rodar a economia inteira com uma nota de 100 dólares, desde que ela seja perfeitamente divisível. Não é a quantidade de moeda que existe na economia, que vai determinar a capacidade daquela moeda funcionar. É a sua divisibilidade. E isso importa demais para aquela crítica comum que a gente ouve sobre Bitcoin. Só tem 21 milhões. Vai faltar Bitcoin para as pessoas. Olha, cada Bitcoin, Ramon, tem quantas subunidades no SAT? 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões? Então é, 100 milhões de unidades cada Bitcoin. Então, você vai botar 21 milhões vai dar um monte de Bitcoin. de SATs, no caso, que é a subdivisão. Então, essa questão da divisibilidade importa. A aceitabilidade geral, o dinheiro mais líquido vai ser aquele mais aceito. Então, isso é uma coisa que um dinheiro que já está bem estabelecido, ele vai ter um efeito de rede, ele vai ter uma aceitação. E isso, diga-se passagem, é uma das coisas que a outro lado da discussão sobre moeda, que é a parte dos keynesianos, intervencionistas, eles dizem que dinheiro só é dinheiro porque o governo manda que seja dinheiro. Então, é porque o governo manda aceitar o dinheiro tal que ele é dinheiro. E isso tem um lado de verdade, que é o quê? Ele favorece o efeito de rede daquela moeda. Se o governo te obriga a usar a moeda e todo mundo tem que usar real no Brasil, isso aumenta a capacidade do real de entrar na sociedade. É óbvio isso. Então, faz algum sentido esse lado, mas a gente, naturalmente, os seres humanos procuram criar dinheiro. Eles procuram usar dinheiro porque, como o Ramon falou, facilita as transações. Então, é algo inato de ser humano querer criar dinheiro. E se vocês duvidam de mim, quem não conhece a história do cigarro dentro de uma prisão? Não é por ordem do Estado que os caras começam a usar cigarro em prisão. Por que eles usam? Porque facilita, porque é um meio de ter uma unidade de conta, um meio de troca. Então, o dinheiro é inato ao ser humano, independentemente da vontade governamental. E o cigarro na prisão tem a vendabilidade, ele é trocável por outra coisa que a pessoa queira. Então, é a coisa com a maior capacidade. Inclusive, o Amu cita o cigarro de prisões aqui no livro. Tem um outro caso também, que é o sabão, aquele tide que ocorreu em alguns, na periferia de Nova York. É um sabão muito conhecido aqui nos Estados Unidos, que dentro dele tem umas bolinhas, assim. Então, ele é divisível. É um sabão que tu conhece o padrão, todo mundo necessita daquilo. Em determinado momento, esse sabão tide se tornou uma moeda entre essas pessoas de periferia, porque sabiam que todo mundo aceita aquilo, todo mundo usa aquilo. E existe uma padronização que tu consegue diluir até um determinado ponto, que é a bolinha aquela que tem lá dentro. várias coisas, isso não está no livro, mas tem várias coisas ao redor do mundo que se tornam moedas com o passar do tempo pela simples aplicação da vendabilidade. E da maneira que ele trata é bem legal, porque ele olha muito o processo. Então, é aquela, a gente só vê a história dos vencedores. Então, hoje a gente não vê todos os dinheiros que o pessoal tentou usar e por qualquer motivo ele parou, não funcionou, não ficou mais legal. Ele entra nesse detalhe dos metais monetários, então ele fala que foi usado a prata, o ouro, igual a gente estava falando, e inclusive ele coloca por que a prata não foi para frente. cita alguns exemplos do Irmãos Ant, que eles tentaram fazer um, aumentar o preço da prata comprando um monte e no final o pessoal começou a produzir mais prata e liquidou eles. É como se fosse uma seleção natural. Então, os bons dinheiros, assim, a estilo Darwin, são os que resistem até hoje. O ouro, o melhor exemplo, mas essa análise do dinheiro como um processo e não como a coisa fácil, o Fiat, eu acho que é onde ele acerta mais na análise e por que que, ele era um gold bug, ele fala bastante sobre isso. O que é um gold bug? Oi? O que é um gold bug? Boa. São insetos do ouro. São pessoas que gostam muito do ouro como uma reserva de valor, não são pessoas que necessariamente usam como meio de troca, mas gostam de usar o ouro como uma defesa contra a inflação, uma maneira simples de se proteger e ter até um meio físico contra o Estado e tudo mais. Geralmente, para mim, a definição de gold bug vai para esse lado. Vocês concordam? Concordo. Acho que sim, acho que sim. Beleza. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos? Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso com cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhoindisível.com.br barra solar ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. Outra coisa que ele fala bastante, ele bota todo o conceito de dinheiro aqui, né? E nesse conceito de dinheiro, ele vende a ideia de dinheiro, que dinheiro é funcional para a economia. Tanto é que o Ramon falou, né? Começa com o escâmbulo, depois ele vai para o dinheiro. E como as economias desenvolvidas precisam de dinheiro. Ou então, o dinheiro faz economias desenvolvidas. Um dos casos que ele cita aqui é que com o dinheiro forte na economia faz com que bens de capital de maior prazo comecem a surgir. Bens de capital que tu precisaria, que tu precisa de um investimento de longo prazo, tu começa a ter a capacidade de fazer investimentos de longo prazo. Coisa que sem o dinheiro e somente com o escambo, tu fica impossibilitado. Só toca o teu dia a dia. Tu vive cada dia como se fosse o último. É carpe diem. Mas com o dinheiro de qualidade, as economias se tornam sofisticadas a ponto de fazer produtos sofisticados que precisam de investimento de longo prazo. E nesse sentido de economias, ele até fala bastante do Império Romano e o começo do declínio. então ele cita ali Nero que começava a falsificar moedas pra aumentar a quantidade de dinheiro da economia, uma prática que até hoje o pessoal continua fazendo. E depois veio o Dioclesiano, ele contou alguns fatores históricos contextualizando por que aumentar a base monetária pode ser um problema tanto hoje quanto no passado. Exato. E tem aqui outras características que eu anotei pra gente trazer. Bom, tem a questão da portabilidade, que então entra aquela Sailability Across Time Space. Então o que quer dizer isso também? Por exemplo, a facilidade de transferência. Tu consegue carregar ouro através do planeta pra levar pra outro país? Experimenta passar no aeroporto com umas barras de ouro e ver o que acontece. Não vai conseguir. Então assim, essa capacidade do ouro de ser justamente impedido de viajar e as pessoas que estão carregando o ouro de serem percebidas, isso prejudica a capacidade do ouro de carregar valor ao longo do espaço. E tem demais outras características aqui, a questão da durabilidade que foi mencionada e a durabilidade tem dois fatores pra gente analisar. Essa durabilidade, como a gente conhece, é a qualidade da nota, de papel. Mas isso não é historicamente, a gente não tinha nota de papel. Então, no caso do Império Romano, por exemplo, a durabilidade era a durabilidade da moeda física. O dinar, que era baseado na prata, ele tinha uma durabilidade. No final do Império Romano, como o próprio Amus cita, a quantidade de prata dentro do dinar já era tão pouca que a base era cobre, se não me engano, ou bronze, ela rapidamente se dissolvia a prata que tinha na superfície e tu via que a moeda na verdade não tinha aquela prata toda. E a outra questão da durabilidade é a que eu considero que é uma inovação principalmente por parte dos Bitcoiners, que é a de considerar a durabilidade do valor daquela moeda no longo prazo. Porque isso hoje a gente não pensa dessa maneira a não ser em casos extremos. Tipo, existe muita inflação, aquela moeda está perdendo quanto de valor por mês, por dia, por ano e tal, versus uma moeda que consegue preservar o seu poder de compra no longo prazo. O padrão ouro e uma moeda baseada somente em ouro, ela vai ter, por exemplo, uma durabilidade ao longo do tempo muito maior da durabilidade de uma moeda Fiat. Mas também o mundo mudou muito e hoje a gente tem investimentos que trazem rentabilidade. Então, as pessoas ao fazer o investimento elas estão tirando o dinheiro, estão saindo do dinheiro e estão indo para o investimento. E lembrando que dinheiro não gera rendimentos. Dinheiro, teoricamente, é um ativo que tu coloca, tu compra e não tem risco daquele dinheiro não ser, enfim, não conseguir mais ter poder de compra. E é por isso uma das críticas que muitas pessoas pessoas fazem sobre Bitcoin é a sua volatilidade e a sua incapacidade de manter um valor, digamos, um padrão sempre para poder de compra. Só que, analisando a história do dinheiro, o que a gente tem que olhar para o Bitcoin é que ele é um ativo nascente que tem 13 anos de idade e ele está sendo monetizado, ou seja, ele está se transformando em dinheiro. Como economista, eu acho que deveria ser a coisa mais interessante para o economista estudar, é a de ver um ativo se tornar moeda na nossa frente e ao mesmo tempo que eu vejo os economistas eles não conseguem entender porque eles não sabem que é dinheiro. A exceção da escola austríaca, a maior parte das outras escolas de pensamento econômico não fica muito preocupada com essas questões. Tem mais uma questão que é a questão da unidade de conta quando a gente fala da qualidade do dinheiro, então ele vai se tornar unidade de conta. Eu pergunto para vocês, na verdade para o Ramon, porque o Júlio perdeu os bitcoins dele naquele show do Amado Batista, mas o Ramon que detém bitcoins, tu já percebeu, Ramon, se tu tem uma unidade de conta em bitcoin? Ela vai aumentando com o tempo. Então, eu acho que ali nos primeiros satoshis olhava mais o valor nominal em reais, com certeza. A partir do momento ali que você consegue ter pelo menos uma cotia considerável, pensando em reserva de valor, aí você começa a olhar, beleza, minha reserva de valor são aqueles meus 500 mil satoshis. Já para meio de troca é um negócio difícil, porque pela volatilidade, que é uma questão que a gente pode entrar mais para frente para não confundir aqui a análise, ele não é usado hoje. puramente como meio de troca e unidade de conta, ele ainda está começando. Tem vários projetos, cidades, ideias que o pessoal tem usado, tem a situação de El Salvador, mas são situações muito pontuais. É, perfeito. Então, isso é questão da unidade de conta, é justamente quando tu começa a precificar as coisas naquela moeda. e uma dúvida que eu sempre tive era assim, quando é que acontece a transformação do Bitcoin em unidade de conta? Isso é uma pergunta que eu tinha quando comecei a estudar Bitcoin. Hoje em dia, eu vejo claramente que existe, para mim, existem duas coisas, inclusive no meu controle financeiro, tem isso. O que é fiat, ou seja, o que eu tenho em moeda estatal e o que eu tenho em Bitcoin. E daí fiat vai ter dentro dos investimentos, tudo que está precificado naquela unidade de conta. Agora, em Bitcoin, eu não olho quanto vale aquilo em reais, eu não olho quanto vale em dólares, o que eu detenho. Eu olho quanto vale a moeda do Bitcoin para ver como é que está indo o preço, mas eu olho o Bitcoin que eu tenho como uma reserva de valor para o longo prazo. E é exatamente isso que aconteceu na transição de miçangas e colares e conchas e coisas do tipo para ouro. Que era o que? A pessoa foi transitando de um tipo inferior de unidade de conta para uma unidade de conta superior. E eu acho que isso é bem individual. O dia que tiver uma unidade de conta de todo o país que está aceitando Bitcoin ou seja lá qual for a moeda, é porque a gente já está em um outro patamar, que é onde a população como um todo já está trabalhando com isso. Eu acho que vai começar a ser uma unidade de conta para comunidades específicas que transacionarem somente em Bitcoin. No caso, quando o Bitcoin for atingir a máxima vendabilidade dessa comunidade que está atuando em Bitcoin. Que daí ela já não precisa mais ter outra unidade de conta. Porque a moeda, o meio de troca, ele tem que ter a sua máxima vendabilidade. Aqui nos Estados Unidos a máxima vendabilidade é uma nota de dólar. Aí no Brasil a máxima vendabilidade é uma nota de real. Para tu transacionar com as pessoas que tu transaciona no teu dia a dia. Mas eu acho que no momento que começar a fechar pessoas transacionando somente em Bitcoin, daí vai começar a ser possível fazer a unidade de conta. Porque essas pessoas desse grupo vão ter o Bitcoin com alta vendabilidade mais do que real. Entendeu? Eu acho que é aí que ele vai se tornar uma unidade de conta. Essa é a minha percepção. Quem está ouvindo em 2040 nos diga aí se eu falei alguma coisa certa. E é essa transição que acontece, né? Ao contrário, por exemplo, do que o Menger falava. O Menger falava que se tornava a moeda aquilo que era o mais comercializável, o mais vendável, o mais que tu podia trocar. E a partir daí que gerava a demanda que tu ia preservando valor já esse argumento contrário que é o de primeiro vem a reserva de valor. Primeiro tu enxerga aquela moeda como uma aquela moeda aquele ativo econômico na verdade como uma capacidade de preservar valor para o futuro. Isso gera o acúmulo dele e a partir do acúmulo chega um ponto que mais pessoas acumulando a volatilidade vai cair, vai ter uma previsibilidade maior sobre aquele valor. Daí tu começa a usar ele como meio de troca e a partir dos meios de troca tu usa ele como unidade de conta que são as três principais características de uma moeda. Eu tenho uma visão ligeiramente diferente. Um acaba puxando o outro. O que eu quero dizer? Então a partir do momento que um ativo ele é unidade de conta pegar um exemplo de uma moeda Fiat ela começa a também virar um meio de troca por definição mas ela também começa a virar um pouco uma reserva de valor. As pessoas começam a dizer eu tenho tantos eu posso trocar tantos reais eu posso trocar por tais produtos. E a recíproca é verdadeira. Bitcoin ele começou por outro jeito. Então ele começou como uma reserva de valor que é um processo que eu entendo que ele está começando hoje. Claro, isso acaba ajudando ele virar um meio de troca para lá na frente ele poder ser uma unidade de conta. E na verdade uma coisa vai puxando outra. Principalmente se ele começa como uma pegar o exemplo do cigarro na prisão ele começa como puramente um meio de troca e uma unidade de conta tanto cigarros a partir do momento que ele começa a virar uma reserva de valor provavelmente alguém vai dar um jeito de liquidar um cara que tenha 300 pacotes de cigarros porque vai ter uma fragilidade então ele não é uma reserva de valor muito boa ao longo do tempo ele começa a ser perecível é como se fosse de novo como se o dinheiro fosse testado cada um dos pontos dele e ganha no final o que for o melhor nas três características é isso aí eu concordo contigo não vejo desguardência uma pausa para um rápido anúncio procurando um país seguro para ter aquele plano B então procure a Emigrarme nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto use os serviços da Emigrarme A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino entre no site através do descritivo do episódio e o site é o tapadamanhivisivel.com.br barra emigrarme para pegar o whatsapp da empresa ou para quem está nos assistindo no youtube pode usar o QR code aqui na tela para ver o site voltamos ao episódio o Amusa ele defende muito bem o ouro ele fala muito bem quando tu vai lendo o início aqui do livro ele está defendendo o ouro porque tudo que ele cita com o ouro aqui em comparação com o ouro o ouro é sempre melhor em todas as alternativas que ele bota aqui antes de começar a citar bitcoin sempre o ouro é melhor e ele cita uma das fragilidades do ouro o Fux já citou essa de tu carregar o ouro fisicamente de um lugar para o outro mas tem a capacidade de um aumento do valor incentivar aumento na mineração e fazer com que surjam mais ouros ele falou embora o ouro seja muito raro ele cita aqui que é o metal mais raro da crosta terrestre não sei estou acreditando nele aqui mas eu acredito que tem outros que sejam mais raros que isso mas é um dos mais raros então é difícil tu fazer uma mineração suficiente a ponto de tu aumentar muito o estoque de ouro porque o ouro ele não se dissolve não é dissolve a palavra tu que é engenheiro aí Ramon é inflação na prática ele não se corrói ele não enferruja que nem o ferro ele não se consome com o passar do tempo todo o ouro minerado na história está hoje disponível para a gente nenhum se perdeu no meio do caminho a grande maioria então existe um estoque muito grande de ouro hoje para tu fazer uma mineração que bate com que afete o estoque total tu tem que fazer uma mineração muito grande mas é uma fragilidade que isso pode acontecer que esse tal ativo melhor do que o ouro ele tem que ter uma limitação na sua produção anual mensal ou o que seja que daí surge a tese do estoque de flow não sei se eu estou antecipando alguma coisa não é isso que eu ia entrar boa a gente já falou do capítulo 1 capítulo 2 que fala sobre moeda original e tal agora a gente está em metais monetários mas essa questão do estoque de flow é estoque para fluxo isso aí ao meu ver é simplesmente uma equação de oferta e demanda porque o que acontece o ouro como o Júlio bem mencionou ele não se deteriora ao longo do tempo ou seja o ouro que foi minerado há 2 mil anos atrás e foi colocado em circulação ele constitui uma parte do estoque que a gente tem hoje digamos que ele não foi perdido então se esse estoque vai se consolidando ao longo do tempo e o ouro tem uma história de milhares de anos então as pessoas foram acumulando o ouro de variadas maneiras ao longo do tempo a prata era também utilizada muito porque o ouro era tão raro e tão difícil de dividir e tal então a prata servia como uma se fosse uma moeda secundária mais divisível mais farta mais barata então seria os centavos seria os centavos exato sei que hoje os centavos não valem absolutamente nada nesse país mas vamos lá o estoque de flow esse estoque para fluxo o que ele quer dizer? ele foi acumulando estoque de ouro ano após ano ano após ano a produção do ouro por ser uma produção difícil de ser feita o ouro não é facilmente minerável então o que acontece? o estoque foi se acumulando hoje a inflação do ouro que o Amus coloca várias vezes ao longo do livro é de 1 a 2% ao ano inclusive eu dei uma olhada um tempo atrás no Gold Mining Council o conselho de ouro de mineração de ouro e tal eles eram que nos últimos anos inclusive caiu a produção para zero uma coisa assim estava andando de lado ou caindo mas o que quer dizer isso? se a produção de ouro for 2% ao ano o estoque é gigantesco não afeta o preço do ouro significativamente a entrada dessa nova oferta então isso faz com que o ouro seja uma boa reserva de valor versus bens ativos econômicos que estão sendo utilizados como moeda que tem uma alta capacidade de inflação por quê? porque a inflação é aumento a inflação nesses termos é a inflação é aumento da oferta daquele bem versus o que já existia e um exemplo disso é a platina a platina não sei se ela é mais ou menos escassa mas ela é escassa a full por que não é o padrão platina por que eles não tiveram padrão platina porque não existia a platina de forma disseminada na população ao longo de milhares de anos que permitia que ela tivesse uma aceitabilidade e a nova produção de platina afetava naturalmente o preço da platina mesmo ela sendo escassa porque havia pouco estoque e esse argumento do Amus é a base pela qual ele embarcou no argumento lá do estoque de flow do plan B que foi bem famoso ainda é famoso era um modelo de preço só não acertou tão na tampa era o modelo de preço que dizia que o bitcoin ia bater mais de 100 mil dólares em 2021 e depois ia continuar subindo porque eles fazem um cálculo da quantidade de bitcoin existente versus o estoque e agora atualmente o estoque de flow o estoque para fluxo do bitcoin está no mesmo padrão que o do ouro conforme ele for se tornando mais escasso a partir dos halvins que a gente vai explicar mais para frente ele vai se tornar relativamente mais escasso que o ouro só que por que será que o estoque de flow modelo lá não deu tão certo era um modelo baseado em puramente em oferta como se a demanda não existisse e ele metrificava a ação humana isso aí é muito difícil de dar certo não sei o que vocês acham eu acho que o pessoal perdeu a empolgação com o modelo porque ele parou de acertar com a precisão que estava acertando antes hoje o modelo ele prevê 100 mil dólares dia 24 de maio 23 ele está perto de 27 alguma coisa se estivesse perto de 100 o pessoal ia estar muito crente que daqui um ano e meio ia estar em um milhão pode ser que daqui seis meses a hora que voltar para 100 mil dólares o pessoal ressuscite e diga que é o melhor modelo da história e para quem não está acostumado muito com stock to flow estoque para o fluxo é simplesmente inverter a inflação então se a inflação de um ativo é 10% o stock to flow ele é 10% porque vai levar 10 anos basicamente para você dobrar a quantidade desse ativo olhando o total olhando o número total perfeito fala Júlio quer falar? não vai lá vai lá sobre o stock to flow era isso antes da gente avançar para os próximos capítulos eu só queria citar ele tem aqui no livro ele tem várias trívias interessantes que ele usa para comprovar os pontos dele eu acho que tem umas muito boas uma que ele menciona é La Belle Epoque que é a Gilded Age nos Estados Unidos e coisa do tipo que é o período onde a humanidade como um todo estava a grande parte da humanidade estava utilizando um padrão monetário que era o padrão ouro o padrão ouro foi decidido meio que por acidente pelo Newton o Newton o cara que ele caiu a maçã na cabeça e descobriu a gravidade o Newton ele era o pá eu não lembro qual era o nome do cargo dele mas ele era um cargo no império inglês e ele deu ele botou o preço tabelado do preço de quanto valia a libra para o ouro e ali se criou o padrão ouro e a partir fala Ramon não eu vou complementar aqui que em 1717 ele era o diretor da casa da moeda real isso aí então o padrão ouro ele expandiu-se principalmente com a expansão do império inglês e tu podia inclusive atravessar o mundo usando a libra esterlina baseada em ouro e consumir ao redor do mundo no império inglês que era o império onde o sol nunca desce porque tu tinha enfim estava ao redor do mundo em todos os fusos tinha império inglês em todos os fusos exato bom o que que é essa época essa época do padrão ouro é a época do maior desenvolvimento econômico da história da humanidade é isso é isso que aconteceu e por que pessoal daí vou botar um pouco comentário meu porque frear um pouquinho o poder da impressora monetária frear um pouquinho a capacidade do governo de viver as custas do dinheiro dos outros que é a inflação a maneira como o governo imprime moeda cria endividamento e financiam seus gastos utilizando o o poder econômico da população sem ser por impostos diretos é o imposto indireto que a inflação representa então essa época não foi à toa que a humanidade deu um pulo populacional geração de riqueza que houve ao redor do mundo onde havia esse padrão ouro estabelecido e se freavam os gastos governamentais e é isso que a gente nunca mais conseguiu ter no planeta um freio aos gastos estatais e ele no decorrer desse argumento da Belle Epoque que é essa época do padrão ouro que foi até um pouquinho antes da primeira guerra mundial quando eclode a primeira guerra mundial todo mundo abandona o ouro então foi meio que consequente ali eu lendo isso eu estava falando mas o mundo se desenvolveu foi depois disso não foi antes disso e daí logo em seguida ele bota uma sequência de coisas que vai estar num capítulo um pouco mais pra frente do quão o mundo se desenvolveu foi na época da Belle Epoque e não na época depois que foi o século XX o século das duas guerras mundiais e de outras coisas abomináveis que aconteceram nesse século é interessante essa correlação a gente já falou aqui em outros episódios sobre isso o quão o mundo era diferente talvez pra melhor em algumas em alguns critérios antes da primeira guerra mundial e ele dá bons exemplos o período só pra vocês verem o período de manutenção do padrão ouro ele põe no livro aqui o franco francês durou 100 anos o da Holanda 98 o Palm Sterling acho que é da Inglaterra mesmo de 1821 a 1914 93 anos o franco suíço que foi o que durou mais foi até 1936 foi 86 anos durou mais eu digo mais para o nosso presente e assim vai indo e essa esse período de período de padrão ouro representou a contenção de uma das principais maneiras do estado se financiar e gerou várias consequências inclusive é o cenário que muitos bitcoiners acreditam que vai acontecer se a gente conseguir adotar o padrão bitcoin fala Ramon eu gosto que ele cita bastante a parte das guerras então a gente olha hoje o estado muito imposto ou qualquer coisa parecida mas poxa tem que declarar meu imposto de renda eu ganharia mais dinheiro se não fosse descontado na minha folha mas o grande drama ali do século 20 e do século 19 foi guerra então o que que o que que ele coloca ali né como o pessoal usava o padrão ouro tinha um limite né então o governo conseguiria ter um certo limite pra fazer a guerra passado daquele certo limite acabava o ouro e o governo poderia falência então não era tão interessante sair guerreando por todo lado e ele entra nesse na parte dinheiro governamental justamente com 1914 primeira guerra mundial que eles jogam tudo isso pela janela e diz não agora o mundo vai acabar se a gente não imprimir um monte de dinheiro pra amanhã e boa parte dos próximos capítulos ele narra essa diferença né até entre qual que era a diferença das guerras pré-século 20 né então elas eram muito mais limitadas e as pós-século 20 a primeira e segunda guerra mundial que era a guerra total o Estado falando pra todo mundo não a única coisa agora que vocês vão fazer é guerrear então usando a economia usando o dinheiro novo o efeito Cantillon ali direcionando todos os poderes da economia beleza agora é a guerra total não importa se você é um militar como era antigamente que recebia o salário em ouro que era o único que ia guerrear agora se você é um civil você vai produzir suavemente pra guerra você vai passar a fome pra ir pra guerra né essa é uma é uma uma passagem também acho que Hopi também fala bastante sobre isso quando ele fala sobre monarquia eu achei bem bem parecido as duas maneiras de ver inclusive ele cita bastante a tese do Hopi eu acho que ela é do Hopi sobre a preferência temporal né a alta preferência temporal ou não não é do Hopi essa tese? isso aí é da origem eu não sei se foi o Menger eu acho que foi o Menger que criou a tese é o Hopi usa demais né o Hopi usa um monte então e ele cita Hopi ele cita Rothbard ele cita todos os caras da escola australia por isso que quando a gente um libertário leia isso aqui tu desconecta demais com isso aqui porque todas as teses que ele tá falando aqui são teses conhecidas por um libertário né e aqui ele começa a destrinchar e falar mal do Keynes então quem gosta de fofoca ele fala muito mal de Keynes ele fala coisas da vida pessoal do Keynes também pra começar a dizer porque que esse cara é tão ruim é tão terrível na história da humanidade porque ele tem um papel fundamental pra argumentar o abandono do padrão ouro um desses argumentos que o Ramon falou aí sobre o governo não ter a capacidade anterior a a era dos bancos centrais ou quando tinha o padrão ouro de conseguir entrar numa guerra total porque a a ou tu te endividava completamente que era uma capacidade muito difícil de tu emitir dívidas porque tava tudo em ouro ou então tu tinha que tributar a tua população né então o dinheiro o dinheiro a emissão de dinheiro não lastreada em ouro surgiu com a com a possibilidade de tu dar um balão nessas duas dores gigantescas né então tudo foi para a inflação tu tem a moeda do estado conectando todas as pessoas através do banco central da emissão controlada do impedimento das pessoas utilizarem a moeda que elas querem de elas utilizarem padrão ouro para elas de elas usarem bitcoin para elas enfim seja o que for o que tu faz é que tu pode manipular o denominador comum daquela sociedade que é o dinheiro estatal e é isso que os governos fazem de forma tão hábil e nos empobrecem e geram muitos dos problemas que a gente vivencia então ele põe aqui no caso da primeira guerra mundial o qual foi a depreciação que a guerra gerou nas moedas de cada país a dos Estados Unidos 13,44% a da Inglaterra 6,63% França 9,04% Itália 22% Alemanha 48,9% e a Áustria 68% então essa possibilidade de manipular o denominador comum que é o dinheiro estatal que a gente é obrigado a usar é o grande ferramental pela qual os bancos centrais existem eles existem para isso para serem garantidores de última instância desse sistema financeiro de crédito estatal que é manipulação do crédito feito pelo Estado pelos agentes estatais pelos bancos centrais e a capacidade dele de afetar não só o crédito mas a capacidade dele de diluir o nosso poder de compra e para você brasileiro vamos postar isso na pasta no post do Tapa nos próximos dias vai ser um post sobre quão caro ficou o iPhone no Brasil nos últimos anos houve uma diluição do poder de compra dos brasileiros em relação ao dólar que também foi diluído devido a pandemia a injeção infinita de dinheiro que eles tiveram na pandemia e assim nossa vida aqui está seguindo normal ninguém não está vivendo mais pobreza mas a vida está seguindo mais ou menos normal as pessoas não percebem isso houve uma desvalorização do dólar mas na prática bens escassos ficaram mais caros e assim demora até essa inflação percorrer a economia inteira e ajustar todos os preços em um novo nível de preço então as pessoas não percebem de cara que elas estão ficando mais pobres mas é isso que a mudança nesse denominador comum faz e é por isso que o Banco Central é a principal ferramenta de destruição da civilização através do Estado e é isso que eu brigo com os liberais é isso que eu comecei isso da Banco Central e a gente fala no TAPA né de tantos anos todos os outros problemas que a gente tem na sociedade são inúmeros eles são problemáticos mas eles são todos piorados pela capacidade do Estado de empobrecer a população e esse inflacionismo cultural aí que os bancos centrais colocaram aí no mundo eles tem impacto gigante na nossa vida né então tem algumas premissas que elas são intrínsecas no dia a dia hoje em dia a gente sabe que a base monetária vai aumentar a gente sabe que vai ter inflação a gente sabe que é melhor parcelar em 48 vezes qualquer outra coisa e a gente fazendo provocação aqui mais cedo ao Paulo que ele falou ah dinheiro não gera mais dinheiro por si né depende fiat gera se você tiver fiat se tiver real se tiver dólar que são essas moedas né você estaciona ela compra um tesouro direto você vai receber mais daquela moeda é investimento isso é investimento eu concordo contigo que o fiat faz a inflação vai sempre gerar mais dinheiro mas ele é investimento teoricamente porque porque tu está comprando o risco ao comprar tesouro direto teoricamente existe o risco do governo te dar um calote eu acho que até uns 10, 15 anos atrás sim mas hoje em dia se você deixar no teu banco ele automaticamente te remunera independente seja o banco comum deixar numa conta do Nubank Mercado Livre ele já começa a te dar um dinheiro pra incentivar você deixar aquele dinheiro lá e dizendo ó você automaticamente está aplicando num CDB o pior caso que seja uma poupança eu acho que a interferência ela é tão grande que é muito estranho se a gente deixar não render esse valor eu acho que pelo menos Brasil aqui todo mundo tem certeza que tem que render um valor porque vai desvalorizar porque vai ter inflação se eu compara então tá um dos maiores economistas que eu cresci ouvindo foi o Silvio Santos né ele sempre falava que ouro vale mais do que dinheiro então você ficava assim poxa vida mas como assim ouro vale mais do que dinheiro né mas fazia todo sentido né na época que ele falava ali sobre que ele fazia os programas dele nos anos 80 ali e alta inflação beleza né muito melhor você ter uma barrinha de ouro ali que se não ele dava uns cruzeiros para as pessoas até elas chegarem em casa ali já falia metade né e não por coincidência ele fazia aviãozinho de papel de dinheiro vou fazer de ouro ouro para você ganhar o ouro você tinha que acertar umas perguntas tinha que ganhar o programa o aviãozinho não o aviãozinho ele colocava para qualquer lugar verdade mas sim então eu concordo sobre o fato de que as pessoas esperam que a conta tem que valorizar isso aí inclusive é é um contrassenso quando o cara compra bitcoin e vê aquele valorzinho parado a quantidade de bitcoin que tu comprou não muda não tem ninguém vai tirar mais bitcoin automaticamente e daí tu pensa pô eu tô perdendo porque no no fiat na minha conta aqui do nubank eu tô ganhando dinheirinho por ficar o dinheiro parado naquela conta na verdade tu tá aplicando o nubank tá aplicando teu dinheiro só que é isso que as pessoas não percebem que o dinheiro do bitcoin não vai crescer só que tipo não vão existir mais do que 21 milhões de bitcoins só tem aquilo então tu ficar com uma parte daquilo tu ficar com uma parte do todo já tu ter um dinheiro numa unidade de conta que é permanentemente inflada tu tipo qualquer coisa que tu compra tá sempre sendo diluída o tempo todo e daí tá todo mundo sendo diluído ao mesmo tempo sendo remunerado um pouco é óbvio que eles não vão te remunerar o quanto eles te diluem porque se fosse isso o sistema era mais inviável ainda entende então é um fenômeno assim que é bem interessante e explica tanto sobre as diferenças de um sistema baseado num ativo verdadeiramente escasso versus um ativo econômico né que enfim que é o dinheiro estatal que não é escasso nunca vai ser escasso inclusive a escassez dele depende de regras políticas até a gente publicou né Ramon Meme um tempo atrás ele pelo Instagram do Tapa do Concierge que é justamente diferenciando assim ouro é físico a restrição então do crescimento do ouro é física baseado no quanto tu consegue minerar o Fiat é político ou seja depende das regras das regras das leis das instituições do STF do Banco Central Independente tem um monte de regrinha pra tentar preservar os nossos políticos de imprimirem a beça pra conseguirem se reeleger o verso Bitcoin que é completamente limitado por um código pela sua descentralização que a gente vai explicar mais adiante então assim qual desses três tende a preservar mais valor no longo prazo né cada um faz sua aposta pra quem gosta de regulação não tem nada melhor que Bitcoin é o dinheiro mais regulado da história né não importa o que você possa fazer ele não vai mudar não vai ter canetada que vai mexer no negócio agora a gente tá se adiantando aqui um pouco no livro né e realmente é escrito de uma maneira matemática né é mais do que escrever na pedra ou escrever com sangue é um negócio que é impossível ser apagado via consenso então e esse momento histórico que ocorreu no mundo entre 1914 né 1914 e até o fim da segunda guerra mundial onde ocorre Bretton Woods ele descreve muito bem aqui o que que ocorre no mundo com esse abandono do 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 padrão ouro e o e o nascimento e o surgimento desse acordo mundial que é praticamente uma divisão de espólios ao meu ver o que é o que ocorre com o Bretton Woods que é quando os países vencedores se reuniram exceto os países vencedores exceto os dois comunistas né que eles ficaram de fora desse acordo pra decidir como seria o padrão monetário mundial inclusive ele diz que o cara eles mandaram cada um um representante cada país o a Inglaterra mandou o o demônio né que é o Keynes e o e os Estados Unidos mandou um cara que tinha ligação com os comunistas né então assim quem quer quem quer fofoca aqui tem um monte de coisa pra acontecer por que que foi gerado esse Bretton Woods assim né porque na lógica se é uma divisão de espólio do que ocorreu na guerra mas ele explica muito bem aqui como esses países estavam dando um tiro no próprio pé né estavam se destruindo por não ter mais uma moeda forte eu eu peguei aqui pra explicar o Bretton Woods até pro pessoal que não conhece então vamos lá o que que eram as regras do Bretton Woods primeiro os dólares americanos passam a ser a reserva global de outros países e as outros esses outros países as moedas desses outros países ficam fixadas com uma taxa fixa contra o dólar e o que que prende o dólar o valor do dólar o ouro então o ouro o dólar fica com uma taxa fixa em relação ao ouro e os países ficam em relação ao dólar os outros países ficam em dólar ou seja o banco central americano vira o banco central e os outros ficam bancos centrais digamos regionais inferiores porque eles estão subordinados ao banco central maior só que isso dada a realidade da política como a gente já conhece e é como a gente já vivencia é extremamente estapafúrgio impossível de dar certo por quê? porque cada congressozinho de cada país vai lá querer aumentar os gastos governamentais para facilitar a reeleição dos seus políticos a gente está falando aqui na semana que a gente está gravando dia 24 e 5 recém aprovaram na câmara dos deputados o calabouço fiscal lá do PT do Radar de tal que é mais um chequezinho para o governo poder gastar dinheiro a mais poder fazer campanha gastar dinheiro nosso dinheiro e diga essa passagem só um parêntese foi aprovado com votos de um monte de deputados do PL que é a oposição entre aspas então isso aí é para vocês que adoram criticar o novo pessoal vão olhar como é que votou o PL mas vamos lá esse tipo de coisa é natural numa democracia onde o governo usa o poder de ter o controle da moeda para obrigar os outros a pagar a conta usar a diluir o denominador comum das outras pessoas e o Bretton Woods então pensando na lógica o Bretton Woods os governos todos ficaram atados a uma taxa fixa de câmbio em relação ao ouro e em relação ao dólar isso tendo pressão política para ampliar os gastos do Estado constantemente que nem a gente vê acontecer o que acontece é que a taxa fixa não consegue ser mantida porque a produção de ouro por ano e o preço do ouro não varia que nem varia a demanda política por mais gastos então para concluir aqui o Amos abre aspas aqui como o Amos explicando o efeito econômico disso quando a moeda de um país é desvalorizada seus produtos se tornam mais baratos para estrangeiros levando a mais mercadorias saindo do país enquanto os detentores da moeda buscam comprar moedas estrangeiras para se protegerem da desvalorização como a desvalorização geralmente é acompanhada por taxas de juros artificialmente baixas o capital busca sair do país para ir aonde pode ser melhor recompensado exacerbando a desvalorização da moeda por outro lado países que mantiveram sua moeda melhor do que outros testemunhariam portanto um influxo de capital sempre que seus vizinhos desvalorizassem levando a moeda a apreciar ainda mais a desvalorização semearia as sementes para mais desvalorização enquanto a apreciação da moeda levaria a mais apreciação criando uma dinâmica problemática para os dois governos nenhum desses problemas poderia existir com o padrão ouro onde o valor da moeda em ambos os países era constante porque era ouro e os movimentos de bens e capital não afetariam o valor da moeda então quando você tem um padrão monetário que unifica todo mundo a régua de todo mundo é a mesma é o ouro no caso quando você tem um padrão monetário onde cada país tem a sua réguinha a própria disputa do valor do poder de compra de cada moeda afeta os cálculos inteiros e exacerba o problema justamente dessa diferença de ter unidades de contas diferentes em um último exemplo foi o que aconteceu com o franco suíço até o Urich cita em uma das entrevistas que a gente fez com ele que o franco suíço por ser uma moeda historicamente que retém mais valor do que outras as pessoas começaram a comprar franco suíço e daí o franco suíço teve que desvalorizar o banco central suíço teve que desvalorizar o franco suíço porque senão ia tornar a moeda deles extremamente cara e ia quebrar todo mundo que exporta na Suíça chocolates e canivete suíço por exemplo então só um exemplo de como isso acontece na vida real e complementando Paulo sobre Bretton Woods existiu por um motivo durante a segunda guerra mundial todos os estados gastaram como se não houvesse amanhã infelizmente houve né falando do lado não não Alemanha ali que derrotou a Alemanha beleza a partir do momento que ele tinha emitido um monte de título um monte de inflação e aí tinha que voltar com a economia e o pessoal fez as contas e falou cara não vai dar pra voltar com o padrão ouro a Inglaterra ela tentou entre guerras deu um problema menor principalmente porque é contar uma notícia ruim né é voltar ali pros teus contribuintes e falar pra eles poxa vida então aquele dinheiro ali que valia tantas gramas de ouro agora vale um centésimo disso e ninguém gosta assim de ter uma notícia ruim foi uma tentativa de vir pro pessoal e dizer não não vai ficar tudo bem então todos os estados se juntaram e disseram ó Estados Unidos o ouro ficou aí mesmo a gente ia mandar durante a guerra aí você cuida do ouro mas você promete que você não vai imprimir muito dólar e depois a gente pode trocar o dólar por ouro nos Estados Unidos beleza vou ficar aqui não tem problema eu cuido cuido direitinho passou 30 anos Estados Unidos meio que surfando nessa onda inflacionária né podendo mandar dólar pra todos os lugares do mundo e fizeram né eles jogaram o acordo pela janela foram aos poucos imprimindo mais dinheiro afinal era de graça recebendo mais produtos aumentando a economia dos Estados Unidos até 1971 o grande calote né o que que aconteceu em 1971 Júlio o Estados Unidos deu um calote branco né um calote que não foi um calote porque ele tinha se comprometido com a sua dívida sua dívida foi paga em dólares mas que dólares que não valiam mais a quantidade de ouro que ele disse que ia valer né os Estados Unidos na segunda guerra mundial né ele sai ele sai com o acordo dos grandes ganhadores da guerra mas ele sai com todo mundo na mão ali né principalmente os dois que estavam ao lado dele que era a França ele salvou a França ele e a Inglaterra e ele ajudou a Inglaterra a não ser invadida também pela Alemanha né então ele sai ele tava com a faca na mão ali pra ser o grande poderoso do mundo e é o que acontece né então assim pessoal se ajoelhem que eu salvei vocês agora então vem na minha não tem mais o que vocês possam fazer e daí vinte vinte anos depois né vinte e poucos não trinta e poucos anos vinte e poucos anos depois ele dá esse calote em 71 mas eu quero falar de fofoca aqui porque tem nessa quando ele fala de todo esse arranjo né pensa bem o Keynes tava nesse nesse rolo todo aí durante no entreguerras todo né desde a desde a primeira guerra mundial até o até o Bretton Woods que foi no fim da segunda guerra mundial e ele começa a destruir o Keynes aqui o Amos né e tem citações e tem fontes aqui do que eu vou falar tá quem quiser vá atrás dessas fontes o Keynes ele começa a acusar o Keynes assim porque ele bota o Keynes tava representando a Inglaterra né a Grã-Bretanha o Keynes representando uma sociedade extremamente com com preferência temporal baixa ou seja uma uma sociedade que olha no longo prazo e o Keynes representando essa sociedade um cara completamente com preferência temporal baixa tanto é que a frase famosa de Keynes que o que o longo prazo todos estaremos mortos ele não importa ele tá nem aí pro futuro ele só quer resolver o agora e daí ele cita que era um cara hedonista que tinha vida sexual com crianças e não sei o que um cara com moral baixa né que eles bota que ele bota como o cara que tava resolvendo esse embrólio né o cara dos Estados Unidos com envolvimento com os comunistas eram todas pessoas com moral baixa resolvendo o grande problema do mundo que era o grande endividamento que esses países entraram mas isso para pra ver pro lado dos países pro lado dos políticos o Estado em si é uma mentira em si só né então o Estado que tava precisava fazer guerra ele precisava de uma resposta pra guerra ele precisava fazer a guerra os caras que estavam nos Estados Unidos na Inglaterra na França todos eles que estavam guerreando eles precisavam de uma solução o Keynes deu a solução perfeita pra eles né então num momento de alta mentira e sofrimento que é uma guerra quem traz uma resposta vai ser a resposta que vai ser aderida né então não é não é que eu tô tirando o o a culpa de Keynes aqui mas aquela situação toda era evidente que alguém ia trazer uma resposta sim e foi Keynes que trouxe essa resposta de extremamente dívida e que atire pra frente e quem lá na frente que viva e tem uma que sofra e tem uma frase de Hayek que ele bota aqui eu achei sensacional que Hayek viu tudo isso acontecer no fim da vida dele e o Hayek falou ainda bem que eu não vou estar aqui pra ver o desenlace disso tudo porque vai ser uma coisa terrível que vai acontecer aí pra frente o Hayek o Hayek ele cita tem até vídeo rolou na internet há bastante disso ele tem uma frase que é eu não acredito que teremos uma boa moeda novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo isto é não podemos tirá-la violentamente das mãos do governo tudo o que podemos fazer é de maneira sutil e indireta introduzir algo que eles não podem parar lembra alguma coisa? lembra o próximo capítulo o próximo capítulo é dinheiro e preferência temporal o próximo capítulo do Tapa o próximo episódio do Tapa sobre esse livro exato e no próximo capítulo aqui a gente vai tratar então dinheiro e preferência temporal e isso é um argumento austríaco eu acredito que é do Menger agora não tenho certeza mas é do Menger sim tanto que a tese do Bombávera que é um pouco diferente a do Menger enfim tem algumas coisas diferentes mas a tese principal é a questão da preferência temporal que é uma coisa que eu acho que qualquer economista deveria concordar não precisa ser austríaco mas é que se tu tem uma preferência para o longo prazo maior de construir coisas para o longo prazo tu vai ter o padrão de poupar mais tu vai consumir menos tu vai ter uma vida mais digamos mais simples mas tu está objetivando ter uma sei lá um futuro melhor então tu está tem que fazer certas restrições para isso um exemplo que ele cita no livro é tu está numa ilha deserta tem dois pescadores dois pescadores não tem nada eles tem que pescar para conseguir sobreviver então os dois pescadores começam pescando com as mãos eles não tem nada para pescar então pesca com a mão o cara passa o dia inteiro tentando pescar consegue pescar cada um um peixe come um peixe próximo dia vai a luta novamente até que finalmente um dos dias um dos pescadores diz olha eu não vou pescar hoje eu vou parar o dia em vez de tentar me alimentar hoje eu vou investir meu tempo em construir uma rede de pesca ou construir uma lança para pescar e com isso vou tentar pescar mais peixes depois então passa fome um dia o outro vai lá e pesca para ele o peixinho com a mão no terceiro dia digamos o pescador que construiu a rede agora ele consegue pescar dois peixes em vez de um peixe ele consegue alimentar se alimentar se ele depois guarda uma maneira de guardar aquela comida ele consegue ter uma poupança para ter mais peixes para o futuro já o outro que está com a preferência temporal baixa de só pensar no consumo imediato ele já vai direto ele não vai fazer esse investimento e isso vai dar um destino diferente para os dois no longo prazo é importante só citar que a ideia de parar e não pescar naquele dia para fazer a rede de pesca não existe nenhuma garantia de que ele vai conseguir fazer aquela rede de pesca ele está comprando risco ele está sendo empreendedor ele está tentando transformar a realidade não é certo que ele vai conseguir mas se der certo ele vai ter um resultado melhor do que o outro então isso exemplifica como individualmente cada um de nós pode enxergar a realidade de maneira diferente e fazer escolhas em cima disso fala Ramon é a parte da preferência temporal para mim é uma das dos melhores capítulos meu predileto ponto de vista filosófico então ele coloca vários pontos aqui um deles principal fator que determina escolha de um homem na sua vida é a preferência temporal aqui não estamos falando só de dinheiro investimento mas até própria saúde a vida profissional parceiro será que eu vou festar hoje ou será que eu vou cultivar o meu relacionamento será que eu vou comer uma pizza ou será que eu vou dar uma corrida ele até vai para um pouco para esse lado ele fala não importa como as circunstâncias conspirem contra o homem com uma baixa preferência temporal ele provavelmente encontrará uma maneira de seguir priorizando seu eu futuro até que ele alcance os objetivos é o contrário do Homer Simpson que ele fala não esse aqui é o problema para o meu eu do futuro essa frase é boa mas ela é muito verdade quando a gente volta fazendo paralelo para governo se o objetivo são quatro anos por que eu não vou imprimir vou imprimir o máximo que eu puder o importante é eu me relegir ano que vem depois daqui dois anos eu culpo alguém ou dou algum outro jeito seja no nível pessoal estado família e até o que o Paulo estava falando de formação da sociedade se você consegue guardar teu valor ao longo do tempo esse é o processo civilizacional que você vai criando as coisas coisas que elas às vezes vão se pagar daqui a 30 dias nem um ano mas vão se pagar em mais tempo mas a partir do momento que elas se pagam elas vão ficar para o resto da história então para mim fantástico todo esse capítulo tem 300 citações aqui e um ponto que ele linca mais para frente com o bitcoin é quanto melhor for o dinheiro em reserva de valor mais ele incentiva as pessoas em adiar o consumo e dedicar recursos para a produção no futuro levando o maior acúmulo de capital e a melhoria dos padrões de vida que é a vara de pescar que depois vai empilhando até o momento que você realmente tem os bens de capitais e você consegue gerar muito valor gastando menos recursos isso aí pensando num caso por exemplo do meu brasileiro lá da época da hiperinflação as pessoas ganhavam o salário no início do mês e elas tinham um incentivo enorme para consumir aquele valor antes que ele virasse zero então a preferência temporal da sociedade estava muito baixa no sentido de que você tem que consumir o quanto antes antes daquele dinheiro perder completamente o valor então uma moeda forte digamos que você está todo mundo acumulando em pepitas de ouro e o ouro realmente não está sendo diluído através de papel enfim mercado de papel que o governo regula enfim tem um monte de problema no mercado de ouro mas um exemplo as pessoas estão guardando uma moeda forte para o longo prazo elas são um incentivo enorme para a formação do capital para o longo prazo se eu estou guardando aquilo e eu sei que aquilo vai se valorizar fica muito fácil mais fácil de tu explicar para ti mesmo por que abdicar de consumo e isso é uma coisa que muitos bitcoiners comentam que tipo esses negócios vão valer imagina se tu acredita que o bitcoin vai valer um milhão de dólares uma moeda no futuro por que diabos tu vai comprar aquela coca cola que tu não precisava sabe que tu estava só com uma vontade por que você vai fazer todo dia comprar aquela coca desnecessária talvez não talvez tu comece a pensar olha essa coca diária vai representar muito valor no futuro já se tu acredita que não vai valer tanto não faz a menor diferença que nem real então tu vai consumir igual porque daí tipo vou dar um jeito mais pra frente então eu acho que isso fica muito claro da gente enxergar como é que funciona na sociedade essa questão da preferência temporal e a inflação ela tem um efeito muito grande de favorecer o endividamento favorecer o consumo o pensar no hoje é o processo anti-civilizatório e é isso que a gente tem visto inclusive na sociedade atual não só a brasileira mas mesmo a sociedade global o próprio Amus coloca dados sobre isso o endividamento não é só o endividamento público que está absurdo a gente tem um endividamento global hoje muito grande colocar dados nas notas do episódio inclusive a maioria dos países está chegando a mais de 100% do PIB países super desenvolvidos estão com mais de 100% do PIB ou seja a produção inteira de um ano não paga o endividamento que o país acumulou e do outro lado você tem os indivíduos os indivíduos também estão se endividando e não é à toa quando o dinheiro vai perdendo valor no tempo através da inflação endividar-se é bom claro você tem capacidade de pagamento mas é bom por quê? porque o dinheiro do prefixado que tu fez quando tu for pagar a última parcela ela não vale a mesma que valia no início então tem incentivo econômico para que tu adquira dívidas então um exemplo vou pagar o Ramon até mencionou antes vou pagar sem juros o preço tipo o preço do produto o preço do produto se o preço sem juros é o mesmo do preço à vista por que diabos não parcelar o máximo possível sem juros se é o mesmo preço se é o mesmo preço os juros estão embutidos no preço original entendeu? então o parcelo máximo sem juros a última parcela vai valer bem menos do que a primeira e tem a opção de você fazer até melhor que isso hein Paulo você se endivida em nome de outros que é basicamente a dívida dos estados né? quando a gente olha puxa vida o Brasil está ferrado cara quem vão estar ferrados são os nossos filhos é de uma maldade enorme achar que ninguém vai pagar isso ou não vai ter um problema ou então ah poxa mas vai dar um problema daqui uns 50 anos eu não vou estar mais aqui e depois o pessoal que se vire cara mas é a próxima geração né? você está consumindo está usando essa preferência temporal não está criando nada que vai ser útil no futuro né? e daí quando as pessoas próximas vierem é até um pouco revoltante assim ver o quanto desleixado o pessoal é para as próximas gerações quando emite um monte de dívida e diz no longo prazo a gente vai estar morto né? que é o preferido aqui do Júlio nosso amigo Keynes falou é o preferido do Amus né? o Amus detona ele aqui mas não detona só ele detona outras pessoas também um negócio que também tem uma correlação bastante clara da da inflação completamente desmedida que ocorre sem o padrão ouro desmedida sem o padrão ouro é o seguinte voltando para a tese do Stock to Flow né? uma das coisas que mantém algo com um grande valor é com que o seu o seu novo fluxo a sua emissão de novas moedas seja baixa o suficiente frente ao estoque total mas para que essa emissão seja baixa o suficiente ela precisa ser onerosa né? precisa ser cara como é a mineração é difícil tu ir lá buscar o ouro debaixo da terra só que no momento que tu bota na mão de um político para eles emitir um novo dinheiro é muito fácil então o Stock to Flow do dinheiro fiduciário é absurdamente alto como o Ramon acabou de falar que é a inflação invertida né? que é o cálculo contrário da inflação toda toda a tese do Amus aqui ela é toda conectada assim tu pega uma tese inicial e ela conecta a explicação até o fim do livro então a explicação do Stock to Flow reflete muito bem porque que o dinheiro esse que nós temos no bolso vale quase nada né? também tira um outro problema que ele acaba colocando é que a correlação entre poupança e crédito se vai né? porque antes disso o crédito só é feito se tu tem poupança né? tu tem que ter tido o cara que é o financiador tu tem que ter o dinheiro suficiente para emprestar para um terceiro aqui já não existe mais isso a correlação está completamente desconectada então uma sociedade pode ter um crédito completamente desconectado da sua poupança pode ser não né? é o que tem hoje no padrão no mundo você está sendo muito malvado Júlio você quer primeiro economizar para depois consumir é bombável para depois usar cara quando eu li bombável é que ele me conquistou e daí quando ele botou isso isso aí se você jogar no Twitter você vai conseguir ser fascista é vários apelidos exato passando deixa eu pular um pouquinho para o próximo capítulo que é o sistema de informação do capitalismo eu já estou nele eu desculpe de falar eu peguei dele exato então esse aqui ele é muito mais teórico ele não é tanto moral na minha opinião e tem uma uma citação aqui que eu não queria deixar passar batido que é ele fala aqui o Sefding né o sempre presente impulso humano de explorar melhorar inovar dá ao socialismo seu problema mais intratável mesmo que o sistema de planejamento central tenha conseguido administrar uma economia estática é impotente em acomodar mudanças ou permitir o empreendedorismo como pode o sistema socialista fazer cálculos para tecnologias e inovações que não existem e como os fatores de produção podem ser alocados para eles quando ainda não há indicação que esses produtos possam funcionar e daí ele cita o próprio Mises aqueles que confundem empreendedorismo e administração fecham os olhos para o problema econômico o sistema capitalista não é um sistema gerencial é um sistema empreendedor eu achei isso aqui fantástico quando eu li porque a gente volta ali e ouve a inteligência artificial vai resolver o cálculo econômico vamos dizer que resolva o cálculo econômico para hoje então beleza todas as nossas carências tudo que a gente quer está completamente cumprido mas e o amanhã então essa beleza do capitalismo de permitir e premiar os empreendedores que é quem consegue adivinhar no futuro o que vai ser mais valioso é o que realmente gera mais valor para o futuro eu achei isso aqui fundamental concordo e ele tem uma ele cita o uso do conhecimento na sociedade do Hayek o baita do artigo que o Ramon acabou de falar e um exemplo de como funciona esse conhecimento descentralizado que está na sociedade é que os preços representam informações elas representam uma ela é uma quantidade de informação muito grande quando tu vê um preço na ponta final ali se o empreendedor conseguiu precificar direito ou não ele vai ter resultado ele vai conseguir vender a empresa dele vai prosperar se o cara precificou errado ele vai ter problemas mas um exemplo de como está tudo interconectado é através dos preços preços de commodities por exemplo e ele cita o exemplo se acontece uma catástrofe um terremoto no Chile que afeta a produção de cobre o que acontece caiu a produção de cobre anual então diminuiu a oferta de cobre a oferta nova de cobre o preço sobe se sobe o preço o outro cara que é produtor as outras minas que produzem cobre ao redor do mundo elas não precisam nem saber que aconteceu um terremoto no Chile ela simplesmente vai ver o preço que é uma comodidade internacional subir e vai ver opa vale a pena eu extrair mais cobre e naturalmente vai jogar o preço do cobre de volta para baixo então o sistema está interconectado através de um preço internacional e isso representa em toda nossa economia a gente tem isso não precisa de alguém mandando ah aconteceu um negócio lá tu produz mais cobre então não precisa ninguém mandar para o negócio acontecer isso tem mais uma coisa que fala depois eu termino não continua o raciocínio aí a única coisa mais que eu ia falar aqui é que os preços eles são o que permitem a especialização e a divisão e a divisão do trabalho a divisão do trabalho é o que permite a gente ter a riqueza que a gente tem acesso onde cada um é mega especializado na sua profissão tu não sabe produzir nada do que tu consome fora isso e tu consegue comprar tudo a um preço acessível especialmente se tu está numa classe média num país desenvolvido não vai faltar nada e mesmo gente pobre em país desenvolvido consegue ter ar-condicionado ter carro coisa do tipo por que que é acessível para todo mundo porque está todo mundo aqui produzindo no seu quadrado desconectado da produção do resto mas tu está fazendo isso porque tu produzindo aquele bem individualmente tu consegue ser bem remunerado por aquela tua participação especialista especializada dentro daquela produção então o contrário que seria um mundo onde todo mundo produz tudo é o universo da subsistência e daí tu pensa se tu fores produzir tudo que tu consome tu acha que tu vai ter quantas coisas na tua casa vai ter nada tu não vai conseguir produzir um sanduíche não vai conseguir usar um lápis porque tu não tudo que tu está usando é fruto da especialização de terceiros e daí tem em vários casos até a gente cita né Julio no episódio do otimista nacional a gente cita naquele tem um dos capítulos que o cara conta o cara foi tentar fazer um sanduíche na Inglaterra tipo produzindo ele tudo o cara levou sei lá seis meses uma coisa assim é tipo tu não consegue fazer porque tu tem que produzir desde a comida ter que produzir o pão ter que produzir isso aquilo e fica muito mais caro do que tu comprar um sanduíche esse é o ponto entendeu e a história e a história do lápis que é bastante famosa do Milton Friedman e nesse capítulo ele detona o Milton Friedman chamando o Milton Friedman de libertário sabe olha a frase que o Amus coloca aqui no vai lá Fux fala não libertário desculpa não sabia vou até procurar é que a minha versão está em inglês eu quero ver se não foi tradução erro de tradução isso aí pode ser pode ser é típico do estilo libertário do Milton Friedman culpar o governo por um problema econômico mas seu raciocínio falho sugere ainda mais intervenção do governo como solução ele bota uma destruição do Milton Friedman das posições monetárias do Milton Friedman que embora elogie por alguns posicionamentos ele detona bastante as soluções tá se é pra falar mal deixa eu falar um pouco mal do eu quero fofoca eu quero fofoca não da vida pessoal dele eu não conheço muito fora ele mas tem um ponto aqui que nesse capítulo que eu discordo bastante que ele fala que a medida que a taxa de juros diminui incentiva os investidores a se envolverem em mais investimentos e investir em métodos de produção mais avançados tecnologicamente com horizonte de tempo mais longo dele cita alguns exemplos barco a óleo eu tendo a concordar se fosse numa economia totalmente livre mas os exemplos que a gente vê hoje em dia são totalmente opostos quando a taxa de juros ela fica mais baixa a gente viu N empresas que nunca deram lucro WeWork Uber Snapchat tendem a aparecer tentando aproveitar aquela onda que a gente sabe que não vai durar pra sempre de juros extremamente baixos pegar aquele dinheiro estacionar e talvez não render nada o que vocês acham? Cara eu não sei cara porque você está me perguntando se o juro baixo é o problema é isso? O argumento é que os juros baixos eles incentivam os investidores a fazerem investimentos de longo prazo não parece que é isso que a gente está vendo na sociedade atual Eu acho que o juro baixo faz com que eles que se invista que se invista e investimento via de regra é de longo prazo eu acredito que isso é um problema muito além dos juros acho que só os juros não explica esse fenômeno entendeu? A própria desconexão entre crédito e poupança gera este fenômeno então acho que não dá pra resumir taxa de juros com investimento de longo prazo diretamente acho que tem mais coisas dentro dessa fórmula mais variáveis Concordo e tem os juros baixos hoje são frutos de intervenção estatal onde o dinheiro é do Estado não é a gente não vive numa economia de livre mercado onde os juros ao meu ver numa economia produtiva que está acumulando capital naturalmente a taxa de juros iria cair porque ia ter mais capital tendo mais capital mais oferta preço mais baixo para o dinheiro então sendo assim a taxa de juros ao meu ver naturalmente ela iria sim iria baixar porque pensa assim a gente faz hoje tem um governo um governo no Brasil no mundo que consome 40% da riqueza de cada país todo ano põe nisso 10 anos quanto de riqueza foi desperdiçada né então assim se a gente não tivesse o Estado gastando 40 fosse 10% quanto mais ricos o mundo os países do mundo inteiro seriam as pessoas dentro dos países do mundo inteiro seria e qual seria o custo do capital para acessar para botar investimentos produtivos naturalmente enfim rentáveis né ao contrário a gente tem uma poupança que foi consumida através desse inflacionismo desses gastos e blá 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 e as pessoas para fazer investimentos elas usam uma taxa de juros muitas vezes baseada numa intervenção estatal e isso gera um mau investment gera negócios que estão operando com uma taxa de juros elas estão usando uma taxa de juros artificial como se fosse aquela realidade e tornam negócios que não seriam interessantes de existir eles passam a ser rentáveis naquele cenário a partir do momento que a taxa de juros inevitavelmente um dia ela volta à realidade e no caso que a gente vive hoje no mundo seria o dia que uma crise sistêmica global e é o que o Hayek lá estava falando que um dia a gente vai chegar a partir do momento que acontecer isso a taxa de juros naturalmente a gente vai voltar para o patamar mais para cima e sendo assim todo mundo que tem investimentos que geram nada de retorno vão quebrar hoje a gente está vendo um pouco disso simplesmente com o Fed nos Estados Unidos subindo a taxa de juros para patamares que estavam há muitos anos que não subiam perto de 5% olha a quantidade de problemas que tiveram bancos que tem empresas que são as chamadas zumbis econômicas e tudo isso que está acontecendo relacionado a essa subida de taxa de juros é tipo um monte de gente quebrando porque eles estavam trabalhando com crédito farto barato artificial é meu amigo que aula de economia é essa primeira parte do livro do Saifedinamus o padrão Bitcoin Bitcoin Standard é uma aula agora a gente vai ir para o próximo capítulo que é o próximo episódio então vocês esperem um pouquinho que daqui algumas semanas esse episódio estará daqui a alguns dias esse episódio estará no ar para você ouvir a parte que ele fala bem de Bitcoin mas antes disso nós temos nossos patrões inclusive o Ramon aqui é o nosso patrão a longa data foi por causa da comunidade do Tapa que nós conhecemos o Ramon e daí hoje vocês tem até sociedade já vocês dois a comunidade do Tapa é sensacional quem quer participar é só entrar em tabadamonimvisível.com.br barra comunidade faça sua contribuição você entra para a comunidade e quem paga um pouquinho a mais pode fazer perguntas tem uma pergunta do Guilherme aqui um dos grandes aprendizados que tive com esse livro foi entender a importância da dureza de um dinheiro para a formação da preferência temporal de uma sociedade e como a preferência temporal individualmente se relaciona com as preferências pessoais em termos de cultura e moral vocês que estão há mais tempo do que eu no Bitcoin e que também conhecem outros Bitcoiners de longa data percebe de forma clara essa mudança de mentalidade? vocês dois beleza deixa eu tentar aqui a maioria das pessoas que eu conheci que já já eram Bitcoinheiras que já traziam isso junto eu notei bastante nelas aquele ponto de esperança assim né tem um tem um detalhe na sociedade que atual até é difícil explicar mas principalmente está vindo aqui com geração Z que é aquela expectativa extremamente baixa de ter uma casa de conseguir formar uma família de guardar um dinheiro de daqui 20 anos ter algum valor eu acho uma situação bem deprimente assim não ter uma perspectiva de futuro né vou viver esses próximos anos da minha vida então tanto faz o emprego que eu tenha o parceiro que eu tenho a família que eu tenho eu não preciso conservar vivendo bem no presente as pessoas que eu conheci todas elas narraram que elas mudaram bastante no sentido de poxa vida eu estou guardando aqui algo que daqui 20 anos pode se valorizar muito então eu vou cuidar também da minha saúde porque vai ser caro pra caramba se eu ficar doente deixa eu cuidar também do meu relacionamento deixa eu cuidar desses fatores da minha vida que são aqueles que realmente vão importar muito pro longo prazo eu senti muito as pessoas se importando com isso e dá uma alegria aquele sentimento de tá construindo tá melhorando saúde não só a parte financeira de ah eu vi hoje valorizou tanto né esse é o principal ponto que eu notei das pessoas que eu conheci depois eu vou dizer que eu vejo que na comunidade Bitcoiner que é global são pessoas que entram no Twitter tem um zilhão de pessoas falando sobre Bitcoin e são pessoas com laser eyes saindo dos olhos ali então tu vê que o cara é um Bitcoiner maximalista só nisso e existem vários relatos e tal do pessoal comentando eu eu gosto de poupar dinheiro pensando vou comprar Bitcoin e o Bitcoin vai se valorizar acredito eu que vai se valorizar pelas razões que a gente vai falar no próximo episódio então eu vejo assim tipo gastos desnecessários eu freio assim não tem porquê pra quê comprar uma coisa inútil que logo mais vai encher o saco ficar trocando de carro todo ano esse tipo de coisa não vejo muito sentido porque eu penso que eu estou construindo um patrimônio não só pra mim mas pra uma família esse tipo de coisa então eu acredito sim eu acho que tem esse efeito e tem o fator do otimismo que o Ramon comentou isso é bem interessante porque a tese Bitcoiner é que os estados vão continuar fazendo o que eles estão fazendo que está deixando todo mundo deprimente eu não conheço nem o cara que está com o governo eleito dele que está feliz com o estado do mundo todo mundo está preocupado tipo e essa questão que o Ramon citou é fato de que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de fazer poupança de comprar um apartamento a vida está mais difícil em termos de poder de compra pra gente da nossa geração que são pessoas de trinta e poucos anos do que por exemplo que o meu pai comprou um apartamento com trinta anos de idade os pais de vocês talvez tinha isso era diferente há alguns anos atrás e no Brasil pegar nos Estados Unidos é pior ainda porque era muito mais fácil nos Estados Unidos ter um poder de compra mais elevado quando tu era mais jovem e isso é esse é o inflacionismo então a tese Bitcoiner é que os estados vão continuar fazendo o que eles fazem e se eles fizerem isso o que vai acontecer eles vão desvalorizar mais ainda a moeda deles e portanto aquelas pessoas que detêm ativos verdadeiramente escassos que nem Bitcoin vão se beneficiar e por isso que os Bitcoiners são otimistas porque por pior que fique o shit show que a gente vê diariamente político ele no final das contas só favorece a tese do Bitcoin a resposta do Ramon foi muito boa mesmo porque o Bitcoin depois que tu entende ele tu vê uma porta de saída desse caos que está um mundão de quase todos os cenários que tu vê tu vai conversar sobre educação sobre saúde sobre os vários os vários setores da nossa vida tu vê algumas soluções bastante claras tendo o existindo o Bitcoin então pra você que curtiu esse episódio gostou da explicação monetária dinheiro e tudo mais esperem alguns dias que vai estar no ar o segundo episódio que a gente fala sobre esse ativinho aí sobre esse sobre esse essa moedinha de internet que o Safedin defende tanto aqui e que a gente também tem um bom posicionamento nela por gostar e entender então aguarde um pouco e até daqui uns dias é isso pessoal é isso eu queria só complementar com o libertarian que comentou libertário que ele criticou do Friedman eu catei aqui no livro ele estava falando do tipo de libertário que o Friedman representa ele estava falando sobre os monetaristas que libertário em inglês é o representa o nosso liberal também exatamente exatamente o tradutor deveria ter colocado liberal que ficaria mais mais correto no português do Brasil deixa eu fechar aqui um grande agradecimento ao Guilherme Bandeira que é o cara que traduziu o livro se não fosse por ele não teria boa parte dos bitcoineiros brasileiros então ele também publica artigos excelentes recomendo seguir ele fez um baita trabalho muito rápido a edição brasileira muito bem muito bem traduzida fazer um agradecimento aqui pra ele boa ele tem um substack muito bom ele tem um substack muito bom mas tem duas traduções eu não sei qual que é a tua a minha é do Guilherme Bandeira a minha é do Guilherme Bandeira realmente o substack dele é ótimo vai estar nas notas notas do episódio também então tá valeu Ramon valeu Fux até mais amaz do Guilherme Bandeira do Guilherme Bandeira do Guilherme Bandeira